Vim pra cá, roço estranho, de Caruaru para o mundo, desbocuda, representando o melhor São João do Pernambuco. A louca do Caruaru, com o Nama. Hoje está! Representando o Caruaru, com o Nama, isso é São João, no rancho do Maia. Ela que tem o roço estranho, mas está muito bonita. Não tem o roço estranho, não tem o roço estranho, não tem o roço estranho, mas está muito bonita. E agora, gente, que é o que? A bexiga de galo de campina sendo franguinho em rua. É o Brasil, gente. Os franguinho de rua estão dando nome e sobrenome. Os galos de campina ainda existem no Brasil. Eles têm botado até ovo. Gente, só não pica, pela boca dela. Isso é uma catinga desgraçada. Não pica, pelo amor de Deus. Mas, senhoras e senhores. Pelo amor de Deus. Maurício Vinescindo, que foi com o padre Manaus, de Marapim. Eu pensei que era um periquito de gaiola, mas não tenho nada. Vem, Maurício. A bexiga de galo de campina. Gilsona, que é um periquito de gaiola. Gilsona, não tem mais. Gilsona, que é um periquito. É um homenagem para você, que além disso, de tudo isso, existe uma cidade de João Lácio, Penedo, que foi nessa cidade que você deu o nome e sobrenome no Brasil. E ela vem representando a sua cidade, Penedo. E tem que respeitar que tem histórias, viu, Tola? Um aplauso para Penedo. O Andes, que é um periquito de gaiola. O dono Benedo. Foi representado nesse Brasil, e um dos maiores, e atrás, o dono de tudo isso, na rua Maia. O sucesso é garantido. Que mal, que mal. Aplausos. Penedo existe. Olha, mas, como sempre, entregando tudo. Isso, bom. Eu vou te falar, pra isso. Menina. Será o Fênix mesmo? É um pokémon, hein? Aquele elétrico assim, eu acho que é um pokémon. Vai, cuida. E mete mais asas. Aplausos, gente. Aplausos. Diana entrega muito, eita. Tome as asas, viu. Tome asas pra cima. Olha a Diana. A Fênix. Ela entrega muito mesmo, ela é hipótica. Ela é icônica. Agora é pra vocês, McDonald's, mirabada. Em cima e embaixo, frente e trás, e trás de frente. Mostra o que tu veias, McDonald's. Aplausos. 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 O que é isso? 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 O que é isso?